E aí é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui ao canal foi de FIFA mais um dia aí hoje dia 23 de abril 2023 estamos aí no FIFA 23 aqui no Ultimate Team vamos então aqui no pacote promocionais pegar aqui o pacote de 10 moedas energizante aí que aí liberou tá então a tá liberando todos os dias por enquanto aí vem nesse pacote três jogadores por os raros tá lembrando que não tem cartas especiais eu não sei de seleção da semana mas tá bem ruim pressão da semana e vamos ver o que que vem aqui apenas 10 moedinhas tá gente vamos lá pegar aí abrir esse pé que vamos dar um peixe a gente me dá em alguma coisa aí o pai andador dessa vez francês s a veio aí o Bezema que eu achei que era o Mbappé mas foi bom deu bom demais aí pelo menos o preço tá bem bacana né então acabou compensando a cartinha aí a cartinha do Bezema tá embora esperava que viesse o Mbappé mas não foi dessa vez vou ver o que mais veio junto aí com ele E aí também Zema aqui repetido a gente vai ver o que faz manda para um DME tá mas estaria o preço aí pessoal 70 mil 80 mil mais ou menos aí beleza gente valeu até o próximo vídeo vídeo tamo juntos valeu